Bom, pelo menos assim, dizem as mais línguas que tu é um dos caras do YouTube que mais sabe fazer dinheiro com a plataforma, cara. Cara, eu vou falar pra você que eu aprendi a tirar leite dessa vaca. Cara, olha só, se perguntarem pra mim, Peter, o que você é na vida? Tipo, você, porque assim, eu sou programador... Pega o microfone, traz pra você. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, tu pode encostar lá, mas... Não, não quero não, também não dá pra encostar, o que vocês fizeram com a cadeira, sacanagem, porra. Não, porra, dá pra travar também aqui. Do lado esquerdo. Tem uma alabinha. Isso, desse lado aí, desse lado aí. Olha! Well, well. Então, se perguntarem pra mim, Peter, o que você faz? Você é empresário? Você é gestor? Youtuber? Eu sou gestor. Gestor. Não, gestor eu não sou, não. Tem uma coisa que eu não sou mesmo, eu não sei lidar com pessoas, né? Tipo, não pro lado negativo, mas também pro lado negativo, mas tipo, eu sou mais de ser gerido do que de gerir. Né? E eu sou empresário, acabei sendo gestor também, e eu comecei como programador na lista de sistemas. Tanto que quando eu comecei na minha empresa, Monarque, quando eu comecei a aumentar a minha empresa, eu tinha um gerente, cara. Eu sentava junto com a galera da programação. Então, eu era gerenciável. Eu não cobrava, galera. Não fazia essas paradas de, porra, ver que hora você chegou aqui, não tiver teu cartão. Não fazia isso. Tinha recurso humano pra fazer isso e tal. Mas hoje eu me defino como criador de conteúdo, cara. É o que eu sempre fui. Então, é o que você falou. Como eu falei que eu sei tirar leite dessa vaca, eu acho que se você tá num ambiente, numa plataforma, numa plataforma social, por exemplo, que você sabe criar conteúdo, sabe não se limitar a determinados tipos de conteúdo, sabe abordar diferentes temas, você passa a ser um criador de conteúdo. Você consegue furar a tua bolha. Eu acho que é isso que faz com que uma pessoa cresça, é isso que faz com que uma pessoa consiga ter sucesso dentro, por exemplo, do YouTube ou dentro de qualquer outra plataforma. Eu lembro que da última vez que você veio aí, tu tava começando o canal Nerd Negócios. Isso. E, porra, depois explodiu essa porra. Muito foda. Explodiu muito, assim, tá ligado? Eu acho que foi muita curiosidade da galera, porque... Aliás, hoje eu vejo que tem muita gente... Porque o que eu fiz, cara... Eu tô trocando de assunto direto, né? O que eu fiz foi uma troca, uma migração. Não foi uma migração, né? Mas eu acabei assumindo um outro nicho que muita gente olha e fala assim, porra, esse cara é o cara que fala de Goku e Naruto. Ele não sabe nada de dinheiro de marketing digital. Mal sabia. Então, mas o que acontece é que a audiência brasileira, ela... O brasileiro, por sinal, ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Tem. Muita. De aceitar que o dinheiro não é tabu. Muita gente cria uma cacetada de crença limitante. Porra, os caras acham que dinheiro é culpado, que rico é culpado. De tudo. Cara, esses dias a gente fez um lançamento de um curso nosso que, mano, a gente pegou tudo que a gente aprendeu sobre podcast nesses três anos. Cara, vocês têm um puto know-how. Ih, falei palavrão de novo. Agora vamos soltar, porra. E a gente colocou nesse curso, a gente fez um ótimo trabalho, porque pegamos o Polado, que é um dos maiores produtores de vídeo do Brasil. Polado é fera demais. Muito pica pra produzir, então, um conteúdo de cinema muito foda. A gente fez o lançamento do curso, os caras ficaram putos com a gente, falando que a gente era mercenário. Exato, cara, exato. Eles não sabem. Então, eu começo a perceber isso, mas a gente acaba ficando com a galera que tem essa conscientização que você vender conhecimento na internet é como vender conhecimento fora da internet. É? Só que o cara fala assim, ah, você vai vir pra um curso online, por que que você não vai pra uma faculdade? Como se faculdade, Igor, te desse realmente garantia de trabalho. E é muito mais risco do que um curso, cara. Porra, você vai pagar cinco anos e o que que vai te garantir de, não sei, com o diploma embaixo do braço, ficar pedindo emprego, importa, importa. Que é o que acontece hoje em dia. E trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Que é o que acontece. Então, eu percebo isso, né? E é uma fração do preço também, a porra do curso, cara. É uma fração, não dá nem uma mensalidade. É. Só que os caras acham, ó, o cara tá falando de Naruto e Goku, mas não quer pegar, mas ele tá pegando essa coisa de vender conhecimento de YouTube pra gente, quem ele é pra fazer isso, né? Tipo, uma crença limitante da pessoa, que não consegue ver o outro lado, não consegue ver o que as pessoas estão aprendendo. Porque tem muita gente aprendendo com vocês já a fazer podcast, todo o know-how que vocês têm, né, cara? E tem muita gente aprendendo comigo também, várias coisas que eu tô. Cara, eu tô na internet desde 99, 99, desde 98, 99 eu ganhei meu primeiro cheque. Cara, contei isso pra vocês no último podcast. Então, eu tenho história, eu tenho bagagem. Quando a gente percebe que a gente consegue passar isso e influencia, as pessoas têm resultado, porra, é uma coisa que é bacana. Você vê o feedback. Mas nada mais justo que vender esse conhecimento, pô. Você pode vender. Não é um preço acessível pra milhões de pessoas. E se você não vende, as pessoas não levam a sério. Não levam, é verdade. Não levam a sério, cara. Não levam a sério. E aí vem as pessoas, ah, mas isso tem de graça na internet. Cara, na internet tem de tudo de graça, galera. Tudo de graça. O lance é você conseguir encontrar, juntar, botar na ordem cronológica, você descobrir o o que vai ter dentro de um curso. Tem gente que ganha dinheiro só organizando conteúdo, cara, na internet. Essa nem eu sabia. Tem uns caras que pegam assim, ó, quer aprender a mexer em tal software? Ó, assiste esses vídeos aqui nessa ordem. Os caras ganham dinheiro assim. Fazendo playlist. Monta um curso. Bacana demais, exato. É bacana demais isso. É. Não, o YouTube é fantástico. Tem muita coisa bacana. Tem um cara. Desculpa. Não, o que eu ia falar é que essa coisa de você chegar, assumir um outro nicho, qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que agora eu entre no YouTube pra falar de culinária. Vamos supor. Os caras, pô, quem é esse cara? Você já deve... Cara, quantas vezes eu vou dar alguma opinião no Twitter ou em qualquer lugar que seja? Péssima escolha. Vai. É péssima escolha. Continua falando de Dragon Ball e Naruto, que é o que você sabe. Como assim? Por que que eu sei? Só porque eu tô falando há muito tempo? Então deixa eu começar a falar do outro. Né? Porque uma hora vocês vão falar também que eu não sou meio de alguma coisa. Mas a gente tem que começar, cara, a falar. E assim, eu posso garantir pra vocês que a gente não sabe só Dragon Ball e Naruto. A gente conversa sobre outras coisas no nosso cotidiano. Eu não acordo. Minha mulher não vira pra mim e fala bom dia, bom dia não. No Dragon Ball jamais tem bom dia. Lá na Inamekuzei não tem dia. Não existe isso. A gente conversa sobre outras coisas. A gente tem know-how de outras coisas. Eu tô na internet há muito tempo. Eu tô muito mais tempo trabalhando com marketing digital, com dinheiro, com empreendedorismo digital do que com Dragon Ball, porra. Dragon Ball foi conhecido depois. É verdade. Né? Com o anime, o anime foi conhecido depois. Você já até sabe, né? Eu não conhecia anime antes do meu canal. Então, ah, você não pode falar sobre isso porque, né? Você não... Putz, meu irmão, isso é o que mais tem. Você não pode dar opinião sobre o Brasil porque você mora nos Estados Unidos. Primeiro que eu não moro nos Estados Unidos. Segundo que... Caraca, eu falo pra caraca. Segundo que... Mete bronca. Vou pegar uma água pra você. Não precisa não, não precisa não. Tô tranquilo, tranquilo. Segundo que, cara, quer dizer, pra falar do Brasil tem que morar no Brasil. Então o cara pra falar da Venezuela tem que morar lá. Pra falar dos Estados Unidos tem que morar lá, né? Pra falar de Japão tem que ter que ir morar lá no Japão. Você não pode ver. Você não pode ver as coisas. Não pode ver anime, no amor. Não, você não pode falar de anime. Você não mora no Japão. Mas você tem dados? Porra, essa aí foi silista. Eu vim sem dado nenhum, hein, cara? Caralho. Mas eu assumi essa coisa de querer, cara, assim, confesso pra você que foi uma coisa que quando eu comecei eu falei, caraca, será que a galera vai aceitar? Então o meu primeiro vídeo foi... O nome do canal foi pra não ter uma mudança tão drástica, né? Nerd de negócios. E meu primeiro vídeo deu super certo. A galera curtiu. E é bacana que aconteceu uma coisa comigo que eu acabei trazendo uma geração que já não me assistia mais. Porque, tipo, aquela geração que não tem mais tempo pra acompanhar vídeos de cultura pop. E agora tá precisando ganhar dinheiro. Exato. E assim, e eu tô mostrando pra qualquer idade que todo mundo tem que ganhar dinheiro, cara. Todo mundo. E não é aquela parada que tem a galera que vai lá sempre, cara, pra chegar assim. Ah, o cara quer vender. Vender eu quero, tá, galera? Eu não vou nunca negar isso pra vocês. Sempre vou querer vender. Mas eu não tô na internet só pra vender. Eu tô na internet pra ensinar, pra dar conteúdo gratuito. E é isso que faz eu ter resultado. Sempre. Por isso que eu falo que eu sou criador de conteúdo. Se eu fizesse só conteúdo pra vender, eu não venderia nada. Qual moral tu ia ter pra vender qualquer coisa? Você não consegue vender se você não oferece alguma coisa de graça. Não consegue. Você consegue sim. Você consegue sem oferecer nada de graça. Se você pagar. Se você meter dinheiro ali pra vender. Eu não faço isso. Não faço, cara. Se você. Suaци. Tchau, gente.